A gente gosta de explorar as coisas mesmo. Faz parte do que entendemos como humanidade. Sem a curiosidade, o que sobraria de nós? É com ela que a gente pode questionar, duvidar e encontrar respostas para muitas perguntas. Por causa disso, a gente conseguiu descobrir muitas coisas que antes eram apenas mistérios. Existem poucos lugares no mundo que ainda não foram estudados. E até mesmo explorados. Um desses lugares está abaixo da Antártica. O manto de gelo pode abrigar muitos lagos e até continentes antigos. E o que é mais interessante, parece que existem pelo menos 400 lagos embaixo da Antártica. E eu estou falando de água, viu? É, líquida. Mesmo com o frio que só a Antártica tem, ainda é possível encontrar a água na sua forma mais conhecida. A descoberta de vida microbiana nessa região ainda pode revelar mais coisas do que a gente imagina. Uma delas é a ideia de que tem a vida em Marte. A outra é a possibilidade de um futuro apocalíptico. Ficou curioso para entender o que há sobre o gelo na Antártica? E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e a partir de agora vou te contar o que os cientistas descobriram até então. Fique com a gente até o final e navegue pelo mundo da Antártica. Dados de satélite revelaram um verdadeiro submundo por debaixo da Antártica. Alguns cientistas achavam que só tinha um bloco tectônico congelado. Mas as suposições caíram por terra. Ou melhor, caíram no gelo de um continente antigo e desconhecido. A Antártica Oriental é quase como um cemitério com restos de continentes. Imagina o tanto de história que existe nessas terras esquecidas e geladas. Os pesquisadores foram além e conseguiram criar mapas 3D da região mais ao sul. Eles descobriram que o gelo esconde um supercontinente antigo. Os satélites mostram que a Antártica Oriental é um quebra-cabeças, com pelo menos 3 crátons ou kratos em grego. Não, eu não estou falando do personagem principal do jogo Deus da Guerra. Kratos, que significa força, são núcleos rochosos dos continentes, que são resistentes pra caramba. Essas porções de terra sobrevivem a centenas de milhões de anos. Nem a ação destrutiva das placas tectônicas foi capaz de enfraquecê-las. Um dos crátons é bem parecido com os alicerces da Austrália. Como se não fosse o suficiente, o outro pode ter sido parte da Índia. Como e quando tudo isso aconteceu, a gente não sabe. Nem os cientistas sabem direito. Tudo ainda não passa de debates e especulações. O quebra-cabeça pode ter sido montado há um bilhão de anos, quando o supercontinente Rodínia foi formado. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Fico aqui pensando nas teorias que as pessoas não devem ter criado com a descoberta. Seria possível encontrar vida nos três crátons? O que a gente sabe é que esse supercontinente antigo é apenas uma das coisas possíveis de encontrar embaixo da Antártica. Existem pelo menos 400 lagos na região. Outros já estão sendo descobertos, na medida em que a tecnologia avança. Essas águas sobre o gelo não estão lá à toa. Elas lubrificam a parte entre a camada de gelo e seu leito rochoso. O fluxo e o comportamento do gelo é controlado justamente pelos lagos. E essas águas, por incrível que pareça, não estão congeladas. Tudo isso acontece por causa da pressão. Quando um peso de gelo é empurrado para a água, sabe o que acontece? Acaba servindo como uma proteção do mundo externo. As camadas de gelo têm uma temperatura bem baixa, mas o ar acima delas é ainda pior. Com a pressão do gelo na água, acontece uma espécie de isolamento que não deixa que os lagos fiquem completamente congelados. No entanto, também temos corrente de gelo e lagos subglaciais perto da costa da Antártica. Interessante, não é? Mas eu estou te falando tudo isso para chegar num ponto em especial. Esse ponto pode mudar o conhecimento que temos sobre o nosso sistema solar. Em janeiro de 2013, uma expedição norte-americana conseguiu perfurar um dos lagos subglaciais. Os pesquisadores extraíram amostras puras da região e, acredite ou não, tinha vida microbiana. Mesmo nesse ambiente hostil e sem luz solar, foi possível ver vida se formando. Os micróbios dependiam de oxidação do metano e da amônia. Parece pouca coisa, né? Mas isso pode nos dar condições para entender a vida marinha. A descoberta não é apenas empolgante para os ecologistas. Encontrar água salgada com vida microbiana faz com que a gente pense em Marte. Afinal, os verões da Antártica são bem parecidos com o planeta vizinho do nosso sistema solar. Não são iguais, ok? Não me entenda mal, mas são parecidos. Seria possível que Marte também pudesse abrigar vida? Muito abaixo da calota de gelo, lá no polo sul de Marte, foi descoberto um lago com água líquida. Os cientistas falaram que o lago está cheio de sais que impede o desenvolvimento de vida. Além disso, o lago é muito frio, né? Mas, muito provavelmente, existem outros lagos no planeta e é aí que a mágica pode acontecer. O que há sobre o gelo da Antártica? Até agora, a gente sabe que existem centenas de lagos, um supercontinente bem antigo, vida microbiana e uma enorme caverna. Ah, opa, pera, 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 pera. Eu não tinha mencionado essa caverna antes, né? Então, então, vamos para a parte mais impressionante do vídeo. Está preparado? Agora, em questão de poucas décadas, o continente perdeu trilhões de toneladas de gelo. Disso a gente sabe. A situação provocou espanto porque as camadas de gelo estão derretendo mais rápido do que a gente esperava. Agora, os cientistas descobriram uma cavidade gigante, que poderia muito bem abrigar vários dragões de gelo. O espaço é grande o suficiente para abraçar 14 bilhões de toneladas de gelo. É tão grande que poderia cobrir mais de dois terços de todo o estado do Rio de Janeiro. Não é pouca coisa. De acordo com estudiosos, o tamanho de uma cavidade sob as geleiras piora o derretimento. O que já estava sendo um processo rápido poderia ser ainda mais. Imagina o que pode acontecer se as camadas de gelo derretem a ponto de invadir as comunidades vizinhas. E mais, o que tem dentro desse gelo todo? O que a gente pode descobrir com o derretimento das geleiras? Ou melhor, o que pode ser despertado? Não sei se eu quero esperar para ver uma coisa dessas acontecendo. Ainda mais perturbador é saber que a maior parte desse volume de gelo foi perdido só nos últimos três anos. E é nesse momento que a gente poderia se deparar com um cenário apocalíptico. Afinal, a gente sempre conviveu lado a lado com bactérias e vírus. A humanidade conseguiu evoluir para resistir à peste bubônica e à varíola. Tomamos antibióticos há quase um século, desde que Alexander Fleming descobriu a penicilina. Como resposta, as bactérias passaram a resistir aos antibióticos. É uma batalha quase sem fim. No entanto, a gente pode estar deixando um pequeno detalhe passar batido. E, você sabe, né? Um pequeno detalhe pode ser responsável por grandes coisas. Tipo o efeito borboleta. Lembra o que eu falei ali atrás sobre o derretimento das geleiras? E como esse processo está indo mais rápido do que a gente esperava? Pois então. Agora imagine se a gente fosse exposto a bactérias e vírus mortais que podem estar dormindo dentro das geleiras. A gente pode estar prestes a descobrir isso? Em agosto de 2016, em um canto remoto do Círculo Polar Ártico, um menino de 12 anos morreu misteriosamente. Além disso, pelo menos 20 pessoas foram hospitalizadas após serem infectadas por alguma coisa estranha. A teoria é que, há mais de 75 anos, uma rena infectada com antrais morreu. Para quem não sabe, antrais é uma doença bacteriana muito rara. Ela afeta especialmente os animais? Sim. Mas os seres humanos também podem ser infectados ao entrar em contato com esses animais. Os sintomas dependem da maneira com que a infecção aconteceu. Podem variar de uma dificuldade para respirar ou até uma úlcera. Enfim, isso que é antrais. E a rena infectada com a doença acabou morrendo. A sua carcaça ficou congelada pelo menos 75 anos. Ficou lá até uma onda de calor derreter o permafrost, que era o solo congelado onde a rena estava. Isso pode ter liberado a doença bacteriana na água e no solo? Mais de 2 mil renas foram infectadas na região. Com o tempo, 20 pessoas também foram contaminadas por entrarem em contato com as renas. Viu só? O solo congelado ou permafrost. É o lugar perfeito para as bactérias permanecerem vivas por milhões de anos. Derreter o gelo pode, potencialmente, abrir uma verdadeira caixa de Pandora. E olha que os cientistas não estão nem perto de descobrir tudo o que a Antártica esconde. Além das crises ambientais, que já são gravíssimas, a gente poderia estar despertando calamidades irreversíveis. Infecções mortais do século XVIII e XIX podem voltar e esse processo meio que já começou. No estudo de 2014, uma equipe acabou revivendo dois vírus. Eles estavam presos no permafrost da Sibéria por 30 mil anos. Os vírus são considerados gigantes. Por que podem ser vistos no microscópio comum? Logo, logo, eles se tornaram infecciosos. Mas, felizmente para nós, esses vírus infectam apenas amebas unicelulares. Ainda assim, as possibilidades estão postas na mesa. O estudo sugere que outros vírus podem reviver e infectar os seres humanos. Os vírus gigantes seriam capazes de desencadear surtos virais. Seria essa a última descoberta que a gente teria sobre a Antártica? O futuro da humanidade pode estar em risco? E se for verdade?